Neste período de chuvas, ir à feira é sinônimo de gastos além do previsto. Os produtos tiveram um salto no preço e o consumidor já assente no bolso. Mas segundo, seguindo algumas dicas, dá para manter o orçamento em dia. Verduras e legumes tiveram um aumento de mais de 100%. Seu Nelson tem comprado menos, porque na banca a revenda caiu. Porque a mercaderia não sai, é muito pouco que leva, e a gente se não comprar menos, sai com prejuízo. O preço repassado para o consumidor impressiona também este professor de finanças. A questão meteorológica fez com que todos os produtos tivessem uma alta considerável. Principalmente folhagem, tomate, pepino japonês, isso impacta diretamente no bolso do consumidor. A alface subiu de R$ 2,50 para R$ 3,50, mesmo valor do agrião e do almeirão, que custavam R$ 1,50. O brócolis, de R$ 2,50, passou a R$ 6,00 a unidade. Tomate, por exemplo, que até um tempo atrás você encontrava R$ 3,00 o quilo, hoje R$ 6,00, R$ 7,00, até R$ 8,00 o quilo do mesmo produto. Quem não se conforma com os preços é a dona Neuza. Para a gente comer bem, se alimentar com legumes, verduras, fruta, mas não tem condição. Por causa da chuva, muitos produtos se perdem no campo. E aí a solução é trazer verduras e legumes de fora, fator que acaba encarecendo ainda mais o preço dos alimentos. Mas como não dá para deixar de comprar, vão aí algumas dicas do professor. Alguns mercados oferecem o dia verde. Ele tem preços mais acessíveis. Prioriza aquilo que é para sua família, o que é para sua casa, principalmente a quantidade certa para ser consumido, porque infelizmente o brasileiro tem o hábito de desperdiçar muito.